Olá pessoal, tudo bem? Thiago Guzzo aqui de novo para mais uma dica da série Internalizando a Harmonia, tá? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, ok? E também, se você tiver dúvida, deixa aí um comentário que eu respondo, com certeza, eu leio todos os comentários, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, eu quero continuar o que eu comecei na primeira aula. Lembra, na primeira aula, eu sugeri que você cantasse os baixos. Se você não viu, também é importante, se você não viu a primeira aula, vai lá e volta na primeira aula porque isso aqui é uma série, tá? Com uma sequência lógica didática. Então, na aula 1, eu sugeri que você cantasse os baixos. Agora, eu só vou adicionar, é quase a mesma coisa, eu só vou adicionar uma informação. Além de cantar os baixos, você vai tocar a melodia da música ao mesmo tempo. Tá? Então fica assim. Então, eu vou adicionar, é quase a mesma coisa. Então, eu vou adicionar, é quase a mesma coisa. Eu vou adicionar, é quase a mesma coisa. Ok? Curtiu essa dica? Então, não se esquece também de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E não se esquece de assinar o sininho, tem muita coisa boa aqui. Ok? Nos vemos no próximo vídeo da série. Tchau. 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 Tchau.